Quer saber tudo sobre o décimo desafio Santa Pua? Então fique até o final desse vídeo que nós vamos contar cada detalhe da sua prova. Meu nome é Maria Rita, eu sou uma das organizadoras do evento. Primeiro vou mostrar para vocês rapidamente nosso manual do ULTRA. Esse material informativo está disponível no site santapua.ultramarcho.com.br Vamos lá. Bom, primeiro falar para vocês que a gente está realizando esse evento pela primeira vez no nosso novo formato. São dois dias de evento, é totalmente dedicado à corrida em trilha. Então, dez anos a gente está vivendo um novo momento dentro do ULTRA. Agradecer aos nossos patrocinadores que estão com a gente, alguns há muito tempo, outros são mais recentes. Mas todo mundo apoiando o esporte, apoiando a corrida em trilha, o turismo, o dia-aventura aqui em Mato Grosso. Pessoal, levar em consideração a questão da hidratação. A gente vem aí de um período de grande seca em Mato Grosso e em todo o Brasil. Então é importante vocês já estarem se hidratando. Final de semana a gente já tem um evento. E a hidratação, ela é importantíssima para que você não tenha nenhum tipo de problema na prova. Leve em consideração como a gente trabalha a hidratação dentro do evento. Por uma questão de mínimo impacto na trilha, a gente não distribui água em copinhos. Não tem copo retrato no kit. Se você quiser beber água ou outros líquidos, você tem que levar o seu vasilhame. Para a prova de 7 quilômetros não é obrigatório. Quem quiser não tomar água, não precisa levar. Mas para as provas de 14, 21 e 42, a Federação de Atletismo de Mato Grosso vai estar fazendo a conferência do seu equipamento obrigatório para ter certeza que você está levando. E se quiser tomar outros líquidos, você também tem que levar o seu copo. Porque a gente preza pela questão do lixo zero no evento. Não se esqueçam disso. Dicas importantíssimas para todas as provas. Lembre-se de ler o regulamento, usar um tênis com garra para evitar pedras soltas, para que você tenha mais segurança para fazer a prova. Chegue cedo para estacionar. Venha preparado, hidrate-se, alimente-se e prepare-se para curtir e para se desafiar. Falando agora do nosso cronograma, a entrega de kit já começou em Cuiabá, na loja Beto Sports. Ela segue até quinta-feira, para todos os atletas retirarem lá. Na sexta-feira, a partir das 16 horas até as 20, elas já ocorrem diretamente na base do evento, na Vila Ventura, que é montada no Clube da Aeronáutica, aqui em Chapada dos Guimarães. Olhando o manual do atleta e também no site do evento, você encontra aqui a localização. E se você for direto no Google, é só digitar Clube da Aeronáutica, Santa Poo, Chapada dos Guimarães, que também aparece no Google Maps. É pertinho ali da pousada Penhasco, tá? Praticamente um quilômetro do centro da cidade. Então, para retirar de kit, a gente tem sexta-feira e sábado à tarde, das 16 às 20 horas. Lembrando que no sábado a gente tem largada a partir das 5 horas da manhã. Então, os atletas podem chegar a partir das 4, largada às 5, largada da corrida em trilha de 14 quilômetros a partir das 6 horas da manhã. À tarde, a partir das 15, a gente abre novamente a Vila Ventura. Em seguida, nós vamos ter a prova Kids e Teams. Em seguida, também, palestras e rodas de conversa sobre a corrida em trilha. Já no dia 13, a partir das 5 da manhã, a gente abre a Vila Ventura. 6 horas da manhã, largada dos 21K e, em seguida, a largada dos 7 quilômetros. Agora, vamos falar especificamente da sua prova? Vamos para ela. Agora, falando especificamente da prova de 21 quilômetros, essa daqui é uma panorâmica do nosso trajeto, largada aqui do Clube Santa Pua, descida pelo Vale da Benção, subida IPC no Sindacta, trilha do Matão, Atimã e retorno. Pessoal, lembrando a vocês que quem está vindo de Cuiabá, está vindo aqui pela rodovia MT 251 e quem está vindo de Campo Verde, está vindo por aqui. Ambos vão entrar aqui, ó, aqui tem o atacadão do Goiano e vão entrar aqui em direção ao Clube Santa Pua. Podem estacionar aqui em todo o entorno, a rua da prova vai estar fechada. O que a gente pede para vocês é, por favor, não estacionem na garagem dos moradores. Esse aqui é um bairro residencial, então, quando a gente fala em mínimo impacto, a gente também se refere a impactar a comunidade o mínimo possível. Largada às 6 horas da manhã, não esqueçam de trazer o sistema de hidratação de vocês que vai ser checado na largada. Domingo nós temos 21K e 7K. Então, largou, vão passar aqui em frente à pousada Penhasco, em frente da entrada da Ginko. Vão seguir, vão passar aqui na entrada do Horto e vão seguir em direção ao Vale da Benção. Aqui no quilômetro 2 começa uma grande descida. Vamos descer por aqui, tudo estradão, até que aqui, ó, vocês vão entrar no primeiro single track da prova, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Então, depois das descidas aqui em direção ao Chapada Aventura, esse é um trajeto novo, tá, pessoal? Vamos ter cone aqui, staff, mas, ó, deixa eu mudar aqui. Entrada, saída dali, entrada aqui para essa trilha. Tem aqui uma subidinha. E vão fazer esse single track aqui que tem aproximadamente uns 600 metros. E ele vai sair quase na entrada do Chapada Aventura. Então, passou aqui por essa trilha de aproximadamente 600 metros, vocês vão entrar dentro da propriedade da Chapada Aventura. Vai ter um caminho de cones aqui, que vocês vão seguir esses cones, vão atravessar um grande gramado. E vão chegar no primeiro ponto de hidratação, quilômetro 4 da prova. E, em seguida, vão descer. E aqui, aqui é um single track bem técnico, que vão chegar no riozinho. Eu tenho o vídeo para mostrar para vocês. Aqui, no fim da propriedade do Chapada Aventura, a gente tem essa última descida. E vai chegar aqui, ó, nesse riacho. Onde vocês vão cruzar. Seguindo aqui a marcação da prova. Passou, então, a entrada do riozinho. Aqui é um single track um pouco mais largo. Vão dar essa volta aqui e vão começar a subir. Quatro quilômetros depois, pessoal. Vocês vão chegar no segundo ponto de hidratação. Aqui já deixa de ser uma trilha e volta a ser um estradão de terra. Quilômetro 8. Vão seguir por esse estradão de terra. Até chegar aqui, ó, no ponto onde vocês vão pegar o asfalto por 500 metros. Até a entrada do sindacto, onde vocês vão ter o ponto de controle. Pega uma marcação lá. Volta. E entra novamente no estradão de terra. Terceiro ponto de hidratação da prova, quilômetro 12. E aí, vocês vão entrar aqui no matão. Também tem um vídeo para mostrar. Trilha do matão. Temos pontos aqui, muita descida e subida técnica. Prestar bastante atenção. Os pontos mais perigosos estão mapeados com a placa de perigo. Mas esse é o estilo da trilha. Então, o matão é um single track de aproximadamente 3,5 km. E aí, vocês vão sair aqui na estrada do Atman. Vão sair aqui no estradão de terra. Vão virar para a direita. E vão chegar aqui, ó. Quarto ponto de hidratação da prova, quilômetro 16. Aí, aqui vai ter essa descida. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui do Paralelepípedo. Dentro aqui da Atman, esse para mim é um dos pontos de maior perigo. Porque a gente tem atleta descendo. E vai ter atleta subindo. Então, ó. Manter sempre a direita a partir do momento que entrou aqui na Atman. Porque vai ter essa divisão aí. Então, vai ter gente subindo, gente descendo. Talvez a câmera não mostre, mas aqui é uma baita descida. Aqui também é muito inclinado. Então, tomar esse cuidado aí. Desceu aqui, depois é o mesmo ponto onde vocês vão subir. E vai entrar aqui, ó. A esquerda. Para pegar um outro single track. Também tem um vídeo para mostrar aqui. Depois do descidão, aqui, ó. Vai dividir. Você vai pegar para a esquerda. Vai descer por aqui. Vai começar a parte da trilha até a ponta da Atman. Depois, vai dar a volta lá. E volta por aqui. E sobe de novo. Vai fazer essa gota. Bom. Aqui, assim, também tem um outro vídeo para mostrar que vocês vão passar beirando um buracão aqui. Que vai estar sinalizado. Cheio de pedrinha. Perigoso de torcer o pé. Então, bastante atenção na hora que estiver passando aqui nesse trecho. Descendo ainda para a ponta da Atman. Pessoal, mais um ponto aqui dentro da Atman, ó. A gente está limpando. Vocês vão passar bem beirando o barranco. Que aqui a gente tem um buracão. Vamos ter staff aqui. Isso daqui antes de chegar no paredão. E continua, ó. O buraco é aqui do lado. Então, vocês vão ter bastante atenção antes de sair no paredão. Para continuar por aqui. Porque se desequilibrar aqui, ó. Cai. Então, tem que vir aqui com atenção. Tá? Corrida em trilha. A gente passa por lugares que tem um nível de perigo maior. Mas basta ter atenção. Depois disso. Seguindo por aqui. Vocês vão chegar próximo da escada. Também tem um outro vídeo. Vindo ali da trilha, então. Esse é um ponto de atenção. Para as pessoas que têm uma dificuldade maior de mobilidade. Vai fazer esse Szinho. E subir para a escada. Então, vem por aqui. Passa por todos os obstáculos. E volta aqui pelo estradão. Na volta vai ser quilômetro 18. Saindo do Atman. Só estradão de terra. Sobe e desce. Sobe e desce. Até que vai chegar o plano. E fim de prova. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida. Estamos aqui para tirar todas elas de vocês. Façam uma boa viagem. E a gente se vê na trilha. E a gente se vê na trilha. E a gente se vê na trilha. E aí E aí